Eduardo Apaludo perguntou, o que significa sentir arrepios no corpo sem motivo? Acontece quando eu estou sozinha ou à noite? É, tu tem que tirar questões fisiológicas. Pode ser uma infecção intestinal, tem a mesma reação. Muita gente coloca a sua situação metabólica cruzada com a sua situação espiritual, meio que lado a lado, sem saber, por desconhecer, por simplesmente falta de técnica, falta de percepção. Ah, mas me deu um problema no apêndice, deu porque eu deixei de fazer a minha concentração do dia. Enfim, cada um inventa o que bem entende. Só frisei isso, que assim, Eduardo, tira de cena as coisas que são óbvias, para depois tu, assim, não mistificar as coisas, e aí perceber, então, que esse arrepio que tu sente não tem nada a ver com a questão orgânica, física tua. É uma reação orgânica, no entanto, esse arrepio, o outro, o arrepio. Quando é que a gente arrepia? Quando a emoção está fora da pele. Mas por que a gente arrepia? Por que essa emoção, do nada, eu não estava pensando em nada? Simplesmente, eu estava pensando no meu batom, no tom, no meu blush. Eu estava pensando na calça que eu ia botar no outro dia para fazer a entrevista de emprego, não tinha nada a ver com aquele arrepio que eu senti. Acontece que a tua mente consciente é uma coisa, e a inconsciente e a alta mente perceptiva é outra. Mais um detalhe, tu não precisa nem de cabeça pensando para poder sentir as questões espirituais. A percepção do teu organismo, o teu organismo é uma antena, e o teu corpo é o terminal dessa antena. Então, quando passa um espírito por perto, pode ter certeza, dá esse arrepio todo. E por que que dá esse arrepio todo? Porque o teu corpo sente, na presença do espírito, não tem nada a ver com só magnetismo. Mas de acordo com a entidade que está ali, o teu corpo sente uma ação biológica que o lembra da morte. E ele entra em pânico, ele entra em choque. Então, o espírito está ali, ele percebe e ele faz uma comunicação rápida, dizendo, Nossa, isso é morte? Isso cheira a morte biológica? Então, o corpo biológico arrepia em razão, justamente, da presença do espírito. Porque o espírito interpreta aquilo ali como o ato de morrer biologicamente. Só isso. Agora, por outro lado, pelo menos tu já está sabendo, né? Que tem alguém por perto. Aí, tu tem que vencer essa barreira desse medo, provocado organicamente e emocionalmente, mas que não com a tua consciência, porque é uma atividade biológica do teu corpo. Ele percebe que aquilo que está ali, seja o que seja, lembra-lhe morte. Morte biológica. Então, ele se arrepia, que é para chamar atenção, tipo, dizendo assim para ti, Sai de perto. Ah, mas não é uma coisa boa? É, mas o teu organismo não sabe, porque para ele, lembra a morte. E aí, muita gente, não sabendo disso, interpreta de outra maneira. Mas aí, cada um dá a interpretação que quer e eu respeito.